Amigo no rádio Ouve essa guerra Senão nós está desempregado Pânico Um programa Tão sensacional Se acesse Até no canabial Pânico É, nós ouve né Muito bem queridos, estamos de volta Aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil Este é o programa Pânico Para mais um dia de atividades radiofônicas Nesta singela emissora É isso Marcelo De Sena Mais uma semana começando Preço da batata Quilo da batata Quilo do couve-flor Sorvete que bom Acima dos 6 reais Acima dos 6 reais E uma coca um litro e meio Aí é 5 reais Aí Sena Quem você convidou Pilates Do Nicolás Aleluia, beleza? Estamos aí carioqueta Vamos nessa Fala que eu te chupo Delícia Aí sim Então pode ligar 0800-777-1009 A programação da Jovem Pan para todo o Brasil As mulheres da leite Vou fazer o milk shake Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malas Vou bater tão na venda Já está na aula Fala que eu te chupo aqui na Jovem Pan Aquele momento descontraído Gostoso Ah, muito gostoso Fala que eu te chupo, Emílio Ah, isso é uma delícia Ah, Emílio, fala que eu tô aí Não existe coisa mais gostosa do que falar e chupar 0800-777-1009 O telefone é este para você nos ligar de qualquer rincão deste país Rala Boa tarde, Emílio Muito boa tarde Quem está no aparato? Matheus Matheus de que localidade? Poços de Caldas Poços de Caldas Nosso amigo de Poços Pode falar, meu bem Emílio, deixa eu fazer uma pergunta para o Silveirinho Ele tá aí? Silveirinho aqui está Não é mais Silveirinho Agora já é Zuckerman Agora já O nome superou O nome superou o personagem Vários personagens de rádio Eles são superados Assim como o Mano do Estádio 97 Agora é o investigador do Pânico Ou do CQC Assim me confundem na rádio CQC? Não é, fala só no investigador do CQC Volta atualizar Mas é o Silveirinho com 15 anos? Olha só Fala meu querido De uma vez por todas O Rabin pegou ou não pegou a Amanda? O Rabin pegou a Amanda em 2007 Desculpa, 2008 2008 Na época do beijo na boca ou tapa na cara No mesmo ano que o Rabin transou na praia E pegou a calabresa A Amanda tinha 15 anos Não pegou a Amanda pegou O Rabin era magro Nessa época A Amanda é paga-pau de humorista E ele fazia um personagem Janilo, Edu, Fábio O único que eu peguei foi o Edu E não peguei o Daniel Gentil E Alfinete Eu não peguei Alfinete Jamais pegaria Alfinete Ele é meu amigo Pegou todo mundo O famoso tripé de Bragança Paulista Não, Alfinete nunca Alfinete nosso Salame Hamburguês E quis pegar o Paulinho Ferra Jamais, gente Templo do Salamão, ele mesmo Eu tenho medo do Alfinete Diz que é uma parada crítica Alfinete é um Anaconda Muito bom Ele é o Bazuca do Pânico Vai, é isso E a etade do Conex já regou pra ele Falou, olha, não dá Tem bom menino Muito boa tarde, senhores Muito boa tarde, quem fala? Fala, Hugo Lira Fala, Hugo Lira Fala, Hugo Atrás de sua Anjinha E aí, cadê minha querida? Anjinha 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 tá aqui Anjinha tá aqui Pegou o Rabinho e o Diabo Já fez o Rapa já Fala, Anjinha Com o Hugo Já tá vendo Tá jogando Candy Crush aqui Oi, Anjinho Tudo bem? Tá baixando o santo Eu fui ver aqui nessa semana E fui ver que tu tava aí triste Aí aqui nessa semana Tu pôs pro show Não sei pra onde Eu tava triste Eu tava triste Tá lá Que show Tava triste Qual é o show, Hugo? Boita triste Fábio Porque quando você tá triste Você fica em casa Não, mas no show Eu pelo menos sou assim Amanda vive um momento Muito feliz da carreira Não vivo não Não vem que não tenha Já vi piores, poxa Já estive pior Mas bem eu não tô não Tá bom Nem o termo da vida É, tô na mediana Com o pai Mas eu acho que se eu Estava no show Eu não estava triste Porque quando eu tô triste Eu não saio de casa Entendeu? Mediana Com o pai Não se preocupe comigo Se eu sair Eu tô feliz Tá bom, Hugo? E aí Cadê aquele bola? Aí, né? O bola o quê? Bola tá vindo a Playboy O bola tá aí? Eu consigo o gol Fala, irmão E aí Pode que tu Ganhe aquilo Na Mega Sena, né? Você vê? E de novo? Você quase ganha Aquilo na Mega Sena, né? Quase, irmão Mas não ganhei Mas quase E se ganhasse Se ganhasse Eu venho aqui Eu compro aquelas doze De repetição, sabe? Que não precisa nem puxar O negócio Eu só sento o dedo Só fazer Ai, boa Eu aviso uns três Para não vir E falo Não vai narrar de amanhã Quando tu entrar Sabe só a cabeça Estourando Ai, que horror Ai Um extermínio Extermínio dos trouxas Vai chamar É? Você tá no meio Você vai me assassinar? Não, mas sem querer Ai, que morte gloriosa Depois eu peço desculpa Morta para um humorista Que delícia Sem querer Mas tá tudo certo Viu, Hugão? Tá Tá bom Até ele mudar para o Pingo No Ziz Ele tá aqui O Hugo quer falar com você Vai começar Vai, vai começar É um sucesso Mas a Gabi É um sucesso Toda segunda-feira Porque ela queria trabalhar no video show E não conseguiu, né? Eu fiz o teste Eu sei, imagino Mas porque você não tomou banho Vai te catar Vai, você nem tem cabelo Essa calça aí Essa calça aí que você tá usando de linho Qual o problema? De linho? Que coisa antiga da missa Não pode, Carioca Você é um cara descolado na televisão Cheguei da Paola, compadre Aonde você não é chamada Vai trocar a sua calcinha Que deve estar A calça do seu Betinho Que tá rodando A Paulista é a sua calcinha Que deve estar aqui A carniça Que tá Cala a boca Você nem sabe da coincidência da minha calcinha Tá chamando até o Urubu pra Paulista, velho Seu ridículo Urubu vem lá de Guarulhos Passa, vai pro Pingo do Ziz Lá que você tem espaço Essa camisa da Kut aqui na rádio Passa, campeão Você ganha do sanduíche de mortadela E vem pra cá no kit Gosto mesmo É por isso que tá um cheiro de dobradinha Que você tem Cala a boca A etiqueta já tá esfarrapada já Não tem mais etiqueta O Hugo quer falar com você Deixa o Hugo falar Tá marronada Já manchada É uma guerra fashion aqui agora Por favor Uma guerra fashion Fala, Hugo Fala, Hugo Deixa aqui que tem uma inveja Tenta, Hugo Tenta Tem aquele Web canal Como chama Como é que é, irmão? É Skype, tu tem Skype O que que é? É hashtag Se você tem hashtag Sim, tu tem Não entendi o que você disse Se você tem Skype Pera aí, deixa o cara falar, pô Deixa o Hugo falar Ah, se você fica falando em cima Já é difícil entender, pô Fala, Hugo Pode fazer a pergunta Tô dizendo Tô dizendo, vocês têm Skype Não, né? Skype não tem Não, Skype não tem Não, Skype é só pra quem é amigo, né? Faz parte do passado, Hugo Ah, beleza Um abração pra você, Hugo Valeu, Hugão Um abraço pra você também, meu querido Imagina a terapeuta dele, né? Deixa o motor diesel Quando entra Para essas briguinhas, hein? Por favor Vamos de música Música Vaza, campeão Nossa Muito bem, queridos Pode ligar à vontade Eu atendo mesmo 0800 Que delícia Obrigado, Gabira 777-1009 Alô Alô Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Antônio Aqui quem fala é Cadu Fala, Cadu Cadu de onde? Sou de Itaucara, no interior do Rio Diga, meu amor Você manda Não tô mandando nada Emílio, não sei se... Então tchau Não tá mandando nada Emílio Emílio Cara, não manda nada aqui Cadu é nome de burguês Alô, Jovem Pan Alô, Emílio Diga Tudo bem? Beleza, quem é você? Meu nome é Eduardo, Rio de Janeiro Eduardinho Que saudade, Eduardinho Vem me limpar Tudo bem, gente? Fala, querido Mano, um abraço e pro bola Com a calcinha da Amanda Vai desgatar Vai você, porra Não, foi em carioca Vai pra você Eu vou ler com carioca Desculpa Ele tava na minha calcinha aqui Isso aqui é um manicômio Carioca tem razão, tá? Do quê? Ele sempre tem razão contra você, cara Eu não mando Posso falar? A Amanda tem cheiro de jasmin Ela senta ao meu lado Eu tenho cheiro de lavanda, tá, amor? Ele falou que eu sempre tenho razão em cima da Amanda Claro, pô Carioca manda bem, porra Então, casa com ele O dia que você mandar bem, Amanda, você fala comigo, tá? Quando existe o programa Carioca Show, você vai lá e... O dia que você mandar bem, você fala comigo, beleza? Boa, carioca! Valeu, irmão Vai te engatar, os dois também Alô, boa tarde Pois não, quem fala? Oi, Emílio, é a Camila Camila de que local? Eu sou de São Paulo, eu sou do Butantã Fala, Camila Emílio, eu tô ligando pra fazer uma reclamação Que reclamação? Semana passada, eu fui numa balada sertaneja Eu fui no camarote O Bola tava lá Bola? Olha a Bola Sertaneja Boleta no camarote Ele me chamou, tava lá embaixo Ele me mandou subir Eu subi Você foi aonde? Desculpa, foi aonde? Uma balada sertaneja Ah, sertaneja, tá Isso Aí eu subi, ok Certo Chegando lá, ele tava com um amigo chato dele Um anão Um anão analfa Mas pensa no anão chato O anão conhecendo o meu saco Querendo que eu bebesse Querendo que eu dançasse com ele Puta, mó furada E o Bola lá Lá dele Nem me deu atenção Fiquei lá com o anão Pô, Bola Pô, Bola Você não pegou a mina, Bola? Ela tava Você devia ser um trubufu, né Ele tem obrigação Não Casou com a garrafa, Bola Não, já basei Ele tem obrigação Ele tem obrigação Pô, pega o anão, meu Você tá saindo com o anão, Bola? De vez em quando Alô Anão pegou a Gisele Bint Boa tarde, Emílio Muito boa tarde Quem fala? É o Consciente, tudo bem? Fala, Consciente Tranquilo? Estamos aí Boa, beleza Ligando aí pra dar um alô pra vocês aí Saber como vocês estão Tá tudo certinho Alô Tá tudo na mema Estamos bem O pessoal tá irritado ainda? Não Dá pra variar, o que você acha? Tá um clima horrível É, eu via Medicações vencidas É, é Os negros tão brigando Um chama a outra de Suvaco marrom O outro é vaza campeão Tá uma briga do inferno É, calcinha vencida Tá assim o nível da coisa De que lado você tá consciente nessa treta? Vamos ver se você não fica em cima do muro Amanda Ramalho ou Carioca vencedor? Você é muito, você é consciente Ah, então Eu vejo Meio pesado isso aí, né Não sei Desnecessário Nunca ouvi tanto com vocês É difícil decidir Assim tão de fora Não é questão de estar em cima do muro, né Você parece o C na responder C então do Imposto de Renda O Daniel Aproveitando que você tá disponível aí Pois não Disponível para saco É o seguinte Você Faz tempo isso aí Deram a pânico na TV ainda Nossa Lá vem você com as suas memórias póstumas Em outubro de 2004 Você afirmou Ó, é o seguinte Foi a hora Uma matéria de vocês É... 19 de 12 de 2010 Ah, lembro Qual? A cena O terceiro cobriu um... Vesga e Tucano Foi lá na costa do Saúipe Lembro E a gente entrevistou o Bunda Gordo Ele era a gorda aça Exatamente Na piscina Isso aí foi a primeira Aparição do Bunda Gordo Aí no programa pânico Foi lá Ele tinha tudo pra brilhar Foi exatamente A primeira vez Consegui Foi Vamos falar de outra coisa, irmão Por que, Bola? O papo de Bunda Gordo Mas o Bunda Gordo Agradava muito a turma Ele vinha com uma bolsa Ele era um gordinho Ele deu o clop da dióquia A gente gostava dele Nesse período Ele vinha na rádio Como ouvinte de Aracaju Era o André Marques Gay na época Isso Só que ele foi Você gosta do Bunda Gordo, Consciente? Ah, é assim Não tenho intimidade com ele Eu não sei se é um personagem O que ele apresenta na rádio Assim, eu não gosto Eu não sei se pessoalmente Ele é um cara legal Ô Legal, boa, boa Eu não sei Eu não conheço, né Eu não sei Mas o que apresenta Assim que a gente vê Nas entrevistas e tal E xoxa na galera Assim, eu não curto não Xoxa Ai, você está sendo humildado Ai, Amílio Me depende, Amílio Olha só Obrigado por lembrar de mim Então tá bom Isso aí não vou tomar O tempo de vocês não Forte abraço De boa saudade Até qualquer dia Que arquivo Para, Gabiru Deixa o cara Que isso, Gabiru Calma, Gabiru Ele é freguês, Gabiru Gabiru não gosta do Gardernal Gabiru, ele é freguês Música, música Cadê Tereza? Vai ter um rola-la-la-la Periquiti para catar Cadê Tereza? Vai ter um rola-la-la-la-la Nós já vou abrir? Que você vai ter um rola-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-lai Será que ela arranjou outro criolo Pois ainda não gostou Cadê Tereza? Lá, 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 cadê Tereza? Comendo bola, lá, 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 com vinho do bolo. Eu já vou abrir a minha boca, eu já vou abrir. Que isso? O carinhão é o ciclope aposentado, eu quis esperar por você. Vai deixar o judeu se cascar, se cascar. Eu já vou limpar. Eu já não faria o chileno, não faria o que a minha não. De volta aqui na Jovem Pan, fala aqui o Chupo 0800-777-1009. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Alô, irmão. Alô? Pode falar com quem fala, se diz o teu nome. Tem um delay, né? É a hora que eu já tô. É da Hilton. Tá com chikungunya, tá com quem, irmão? Isso é medicação, gente. Quem é você? Tudo bem, Emílio, eu só queria agradecer aí o programa. Irmão, agradeceu o quê? Ele é muito bom. A gente não sabe o teu nome. É da Hilton. Da Hilton. Da Hilton. Pode agradecer. Fala, Da Hilton. De nada. Eu acompanho o programa já tem uns 15 anos e eu tenho uma pergunta, porque eu acompanhei muito tempo o programa e tinha um cantor de ópera que ele ficava ligando e ele cantava em linha. Sim. Isso. E eu queria saber o nome dele, cara. Tiago Arancan. Ah, é. Tiago. Hoje ele só canta no mundo inteiro, irmão. Só no escala. Eu fiquei sabendo que ele foi até no programa aí. Ele ligava no carro. Ele ligava no carro aqui em São Paulo uma vez. Eu não conseguia acompanhar, entendeu? E eu não lembrava do nome dele. Ele mora agora em Mônaco. Ele ligava no carro. Ele mora em Mônaco. Ele tá morando em Mônaco. Ele cantava dentro do carro pra gente. Sim, sim. Bem na época também que a Amanda ligava e ela prestava atenção no programa, né? Porque hoje ela não presta muito. Olha isso, Emílio. Onde é o esporro do D'Hilton. Votaram o Kenny Crunch hoje. Ele tem Instagram. É Arancan, se você quiser seguir. Ah, sim. Valeu, Daniel. E dizer que eu sou muito fã do Emílio, do Daniel e do Bola aí. Só. O Carioca também, a posição política dele, às vezes, é um pouco equívoca. Sei lá, ele se exalta um pouco, mas eu... Ele tá muito nervoso, o Carioca. Ele é passional. Não, é a opinião do cara, gente. Sou irracional. O cara acha isso, é. Tem que entender a opinião do ouvinte. Você não vai arregaçar ele na parte. A minha opinião... Não pra que arregaçar ele? O critério, ele tá sendo bastante pertinente. Ele não foi ofensivo. Não, ele foi. Ele tem a posição política, mas... Eu até concordo com o Carioca em algumas posições, mas tem que ter uma divergência, né? Senão, isso... Tem que ter, não. A divergência existe por natureza, né? Sim, lógico. Mas eu também admiro muito o trabalho do Carioca. Acompanho também o... Já deu uma afinada, né, irmão? O Facebook, as coisas engraçadas que ele fica postando. Agora se afinou, legal, né? Divulgou o Facebook do Carioca. O cara ia tomar uma burdoada. Agora deu aquela regada bonita. Não, não. Não é regada, não, pô. Não, que é isso, pô. Não, não. Eu não concordo com a coisa política. Não, o Carioca é do caramba. Tem um trabalho lindo. O Facebook é maravilhoso. O Instagram é da Paola. Bola. Fala, filho. Imagine, tipo, que você tem os seus ídolos, sabe? E você tá falando pessoalmente com eles, entendeu? Você fica até um pouco nervoso, entendeu? É isso aí. É nervoso. Eu recebi um telegrama de Ricardo Romano. Eu recebi um também. Telegrama aqui, ó. Telegrama? É, exatamente. Ai, que nome bonito. Outro, Ricardo Romano. Ele é casado. Você recebeu telegramas também? Telegrama animado. Uma menina. Nós estamos lançando a volta do telegrama. Telegrama animado. A volta do telegrama. Telegrama animado, é, amigo. O telegrama não pode acabar. Sim, é verdade. Ó, quem mandou pra gente telegrama, mande seu telegrama. Manda. Uma calca, casada. A Juliana olha pro Bola. Oi, como eu amo seu sorriso. Como eu amo seu olhar. Já são mais de 15 anos que amo ficar te olhando. Sei que parece loucura, mas sempre me imagino com você. Fiquei pensando, se o Renato Aragão, o Roberto Carlos, dentre alguns outros, casaram com fãs, pessoas normais, por que não teriam mais? Boa, gordinho. E tem o WhatsApp aqui, ó. Tem o WhatsApp. Minha barbina que mandou. Vamos ver se a mulher é bonita. Uma olhada lá, Bona. É, o meu do Ricardo Romano não é nada. Não é romântico. Não é romântico? Lê aí. Ele diz que ele mora em São João da Boa Vista. Muito longe. Ele ficou desempregado. Que é o emprego. Ele trabalhava, ele era coordenador de controladoria, auditor interno de uma indústria, ganhava bem, perdi o emprego devido à crise. Tá vendo, Carioca? É. E hoje trabalho com vendas e ganho metade do que ganhava. Muita coisa mudou na minha vida. Hoje, uma das coisas que me dão forças para continuar na luta é minha família, os poucos amigos verdadeiros que não se afastaram e o pânico. E aí? Muito prazer de ouvir e assistir e me motiva muito. Parabéns pelo trabalho que você faz e pela sua competência, Emílio. Muito obrigado. Viu, Emílio? Você é um filósofo. Eu não sou um filósofo. Você é uma autoestima ambulante. As pessoas te escutam. É o Ricardo Romano. As pessoas te escutam, lógico. Não, elas te escutam. Tá brincando. As pessoas te escutam. Não. Quando você não... As pessoas o quê? Ava! Emílio, você dá conselhos e as pessoas te escutam. Ele não é o padre, Fábio de Melo. Eu não sou o padre. Você solta pérolas, Emílio. Eu não sou o padre, Fábio de Melo. Fala, Gabiru. É, o Emílio é tipo um padre, Fábio de Melo. Gabiru. Padre do rádio. O Gabiru agora vai imutar a Dilma do Carioca. É imitação, é imitação. Vai aí, Gabiru. Vai, Gabira. Show da imitação. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Um, dois, três. Vai. Tudo bom? Vai lá, Gabiru. Música. Oi, oi. Onde é que é música? Não, Gabiru. Música. Eu me aumento o fome. Não, já tá no máximo, gordinho. Nossa senhora, que lixo. Tá no talo. De volta aqui na Jovem Pan. 0800-777-1009. É nóis. 777. Alô, Jovem Pan. Fala, Emílio. Quem é você? Gá. 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 Alô, famoso. Fala, Emílio. Quem é você? Já perguntou quem é você, irmão. Rapaz. Quem? Thales. 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 Da onde, Thales? De BH. Thales e BH. O que você manda, irmão? Pô, a Amanda tá mó estrela, hein, velho? Por quê? Tá mó estrela. Amanda? A Marrom Bombom tá mó estrela, hein. Então, onde você tirou essa ideia? É, Marrom. O que que eu vi? Tá mó estrela, hein, Amanda? Não tá feita. Tá bom, já falou 18 vezes, já, irmão. O do adjetivo. Por quê? Qual o motivo dela tá estrela? O que que ela fez que ela estrelou com você? Tirando o Carioca aí, mandando o Carioca vazar. Não, é Vaza Campeão, não é Vaza Carioca. É uma escolha dele, porque ele se sente muito bem no programa do Kipim do Ziz. Kipim do Ziz, e aqui a gente não deixa ele falar. Então, eu sugeri Vaza Campeão, porque quando a pessoa sabe o que fazer, se a pessoa não tá feliz, ela vai pro lugar que fique feliz. Foi uma sugestão de amiga também. Pode ter sido um pouco arrogante? Pode. Mas eu acho que... Continuo com a minha opinião. Vaza Campeão. Eu acho que isso serve pra vários exemplos. Você tá num relacionamento, você não tá gostando, você fala, não deu certo, Vaza Campeão. É tipo isso, entendeu? Mas não é estrela. Pois não. Você é foda, hein? Eu? Por quê? O que eu fiz? Só a boca, rapaz. Só a boca. O que eu fiz? De bom ou de ruim? Tem dois odas, né? Não, de bom, de bom, de bom. Ah, então tá. A matéria lá do... A matéria lá do chá de Ayahuasca ficou foda. Ah, o pessoal... Pô, a boca, rapaz. Ele não deu adjetivo. Ô, irmão. Pô, a boca. Pô, a boca. Você não tá ligando no... É, meu. Acho que tá falando com a amiga dele. É o sucesso no Gete Baguette aqui da rádio. É o quinto subsolo, né? Gete Baguette, pô. Funcionário da rádio gostado. Alan. E aí, Emílio? Diga, quem fala? É João de Campinas, tudo bom? Fala, seu João. Ô, João. Como está a nossa querida Campinas? Terra boa. A terra das andorinhas, não é? Isso. Terra das andorinhas. Tem lugar pra voar, que não tem uma nuvem no céu. Eu sei, eu sei. Os baitola também. É, diga, meu irmão. Diga. E aí, como é que tá a coisa? Essa loucura, velho. Essa semana você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Como é que você acha que tá a coisa? É, na suma, na suma. Sabendo que tem corte do bunda gorda aí, tô até rezando aqui, agradecendo. É, eu também. Graças a Deus, esse filho da mãe vai embora. Ele se morfete, coé. Daqui a pouquinho, vocês vão ver que todo mundo vai ficar com saudade do bunda gorda. Todo mundo é muita gente, irmão. Pode escrever o que eu tô dizendo. Acho que é só eu e o Bola nesse barco aí, hein, Bola? Todo mundo é muita gente, irmão. É, tira dois dessa conta, hein? É, pode tirar dois mesmo. Ele vai ganhar um programa na Jovem Pan. Vai chamar bunda trouxa agora. Bunda trouxa, gostei dessa. É, é. Mas você tá feliz mesmo que ele vai embora? Não, não, tá triste. Quem? Você quer deixar seu depoimento pra homenagem dos ouvintes para o Bunda Gorda? Você tem alguma coisa que você gostaria de deixar? Um recadinho ou não? Opa, tem sim. Então manda. Vá pro inferno, filha da mãe. Boa. Boa. Que grosso. Nossa, gente, grosso. Nossa senhora. Boa. O Brasil tá assim, sabe, Emílio? Tá. O povo não consegue ir pra Miami, tem ódio no coração. Mas amor, né? Gente sem passaporte. Ai, que horror. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Mas amor, mas amor. Alô. Alô. Quem fala? É o Morzinho Sexy. Meu menino e guarda. As saudades dele, um clássico. Nossa senhora. Fala, Morzinho. Tá até empunheirado essa ligação. Ah, tá. O que você manda, Morzinho? Eu vim pra imitar, caramba. Eu tava esperando ser atendido. Ah, tá. Tem imitação nova? Tem, eu vou imitar um... Não, imitação nova não, mas eu vou imitar uns personagens do Pan. Personagens do Pan. Imitar o quê? Personagens do Pan. Não, personagens do Pan. Ele vai imitar o Rabin. Quem que você vai imitar? Não, peraí, peraí, rapidinho. Como assim? Ele foi dar descarga. Ô, irmão, peraí, rapidinho. Ele foi pensar. Ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe o que vai fazer. Pegou o papel. Foi pegar o 2G. Geraldo Luiz. Não é papel, não. Geraldo Luiz. Geraldo Luiz. Eu, Geraldo Luiz, pelo amor de Deus, sou do povo. Pelo amor de Deus. Não sei qual de porcaria, né, Amanda? Mas é bom, é muito bom. É muito bom, porque ele é do povo mesmo. Eu, Geraldo Luiz. É que você... Ao vivo. É, ele é muito grande. Você é muito grandão. Você não combina com a imitação. Você é meio gerjula, meu. Você tem que fazer só no telefone. Sabe o Chiquinho Pão de Hambúrguer? É meio sério, mais ou menos isso. O que você tem de novo aí? A gente corta a metade da perna. Fica na altura bacana. Vamos dizer, o que você tem de novidade aí? Ah, novidade não tem nada não, cara. Eu tô... Eu não sei porque eu liguei, cara. É, porque você é uma besta. Como é que tá lá... Manda o Blitz aí, pô. Pô, moleque, você não se pergunta. Vai te ajudar. Não, não fica perguntando. Você constrangeu o cara. É, constrangeu. Quanto você ganha na vida? Não vou falar. Quanto você ganha? Quanto você ganha? 150 mil. Tá bom. Eu ganho mil reais. Sem contar a rádio, colega. E a Marcela pega 130 pra ela. É isso, mas não importa. E a escola do moleque é cinco pau. Ô, amorzinho. Oi. Mas você saiu da farmácia? Saí, só tô na faculdade agora. Mas por que que você saiu? Por que que você saiu? Ah, eu tentei com o chefe lá. O cara queria que eu fizesse uma coisa. Ah, que isso, cara. Não é assim, não. Sério? Não é assim, não? Ah, ele me mandou embora. Você peitou o chefe? É claro, o cara é chato. Falei, não, né? Mas todo chefe é chato, cara. Fazer o teste da maca. Aprenda aí, cara. Aprenda uma coisa pra você. Na vida adulta não tem moleza. Você tem que virar homem, rapaz. É, mas então eu era moleque na época. Você não vai trabalhar nunca. Aqui também tem umas coisas parecidas. Tá? Você não vai trabalhar nunca, irmão. O auge da vida é beber vólica com o Bola e o Carlinhos. Isso que eu quero. Ô, Taísa, é isso mesmo. Você tem moleza, né? Mesmo assim, o Carlinhos e o Bola tem patrão, viu, bebê? Vários. Só isso. Vários. Pode imitar o Mindigo? O Mindigo? Não, o Mindigo é velho. O Mindigo é velho. Tem que imitar o Rabinho. Não, manda o Evandro Mesquita. Ele tá quieto. Bebe o Flurico, eu vi. Flurico, eu vi. Não, por favor, eu vi. Nossa senhora, que tristeza. Valeu, amorzinho. Quando vier pra cá, vem aqui, vamos fazer um especial com você. Falou, eu quero aqui. Se essa, se essa, se essa, se essa, eu vou mandar uma mensagem pra Amanda. Tá bom. Vai mandar o quê? Eu só liguei pra falar isso mesmo. Eu não sei nem porque que eu liguei. Não tinha nem fala pra falar. Eu liguei a tua. Vai mandar o quê pra Amanda? Um mensagem. Um e-mail. Um nude. Ela vai te bloquear. Eu respondo os e-mails dele, que ele é sempre muito bonzinho. O Amanda bloqueou em tudo, menos o e-mail. O e-mail eu tenho contato com ela. Ela é minha blog no e-mail. Cara, eu odeio essas pessoas que eu me sinto perseguida, entendeu? Eu bloqueio todo mundo. Agora você é legal pra caramba, é isso? Não, agora eu sou... Porra, agora você tá o negro mais legal do mundo, meu. Você vai ganhar o troféu legalzão. Você tá o Rodrigo Faro agora. É tão legal que você é. Nem o Faro. O Faro é chato perto dele. Tão legal. É, meu. Vamos beber vodka. Vamos beber vodka. Eu vou ser uma véia. Vamos beber vodka. Valeu, amorzinho. Um abraço. Tchau, amorzinho. Vai, Gabiru. Põe música aí. Vai, vai. Música.